Festa campeira do estado do Rio Grande do Sul, cara, vamos chegando Aí vem o trabalho, vai ajeitando, vamos embora, cruzada É a sétima região, é a região do Pancinha Mandada a quarta por aqui do moço, é a região da Gilda Aliás, é branca, armada, tem uma paleta, é branca, primeiro, quer ver Celso Lima Agora vai embora, oitava região Agora, quer ver, vamos lá, dona região, vem pra cá, agora vamos chegando Prepare o seu coração Aí vem a nona região, é bora, mano, moço, é bora Do Marcelo, é branca porque o xergão está Irregular, é branca do Marcelo, tem que tirar Tem que botar outro, aqui vem, quer ver a sétima região Vamos lá, Leonardo, quer ver Celso agora Vamos sim, bora, vamos chegando, agora vem Celso, bora Celso, vem a oitava Olha como vem bonita a sétima, oitava Olha como vem bonita a sétima, oitava Vamos lá, vamos chegando, e a nona não me deixa na mão Vamos lá, vamos chegando, vamos chegando, prepare o seu coração Que vem a nona região, agora vem o trabalho É boa, armada, é boa, armada, quer ver, vem Celso Neto agora Oitava região, Lagoa Vermelha, vem aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos chegando